Nas páginas da história do Brasil, uma figura destemida emerge, desafiando convenções e provando que o valor não conhece gênero. Maria Quitéria, uma mulher de coragem e determinação, entrou na cena da luta pela independência do Brasil. Vestida como homem, ela se juntou ao exército, adotando o nome Soldado Medeiros, e mostrou ao mundo que as barreiras de gênero podiam ser quebradas. Nas batalhas contra as tropas portuguesas, Maria Quitéria demonstrou coragem e habilidades militares excepcionais. Ela provou que não era apenas uma soldada, mas uma líder destemida que inspirou seus companheiros de luta. O esforço de Maria Quitéria foi reconhecido pelo próprio Dom Pedro I, que a condecorou com a Ordem Imperial do Cruzeiro. Sua história inspiradora ecoa até hoje, sendo lembrada em monumentos e tributos em todo o Brasil.